Após dias de cheia, o nível do rio Acre registrou uma vazante acelerada atingindo pouco mais de 11 metros nessa terça-feira. Com a diminuição do nível das águas, tem sido constante a movimentação das pessoas começando a deixar os abrigos por conta própria, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade junto à defesa civil do município. Por outro lado, há quem prefira ficar, como é o caso da vendedora ambulante e o Sileide de Souza. Ela disse que só sairá do abrigo com a garantia de que poderá voltar com segurança para casa. Estou esperando, mas estou esperando que fique tudo pronto, seco, quando eles liberarem que eu possa ir. Não quero ir antes por conta própria, não, porque eu não vou sair por conta própria porque eles sabem o que estão fazendo, né? Aí eu prefiro sair quando eles me der ordem para a gente ir embora. O coordenador da defesa civil do município, o tenente-coronel Cláudio Falcão, disse que após dois dias de intensos esforços nas escolas, onde foram abrigadas famílias, todas foram realocadas para suas residências. Agora o foco é a movimentação das famílias que ainda estão no parque de exposições. Um cronograma detalhado está sendo elaborado com várias secretarias municipais para garantir uma transição segura e organizada. O processo inclui inspeções nas residências para garantir a segurança adequada antes da reintegração das famílias. Cláudio Falcão enfatizou que as equipes estarão em pleno funcionamento a partir desta quarta-feira para garantir que todas as famílias sejam levadas na operação De Volta para Casa com Dignidade. Nós lançamos a operação hoje De Volta para Casa com Dignidade da Prefeitura de Rio Branco, com todas as secretarias envolvidas, especialmente voltada para o público que ainda permanece no parque de exposições. Haja vista que todas as famílias que estavam abrigadas nas escolas, foram 10 escolas, nós colocamos todas de volta para casa e amanhã nós já começamos imediatamente a movimentação das famílias que ainda se encontram no parque, que é algo em torno de 800 famílias ainda. São muitas pessoas em diversos bairros. Legenda Adriana Zanotto